O meu percurso na ginástica acrobática começou com 5 anos. Os meus pais na altura puseram-me porque o meu professor de ginástica na escola disse aos meus pais que achava que eu tinha jeito. Então os meus pais decidiram levar-me a uma aula no ginásio Clube da Maia para experimentar. Eu adorei e o amor pela ginástica foi aumentando. Aos 10 anos mudei para o Clube da Maia e entrei em alta competição e estou em alta competição desde esta idade. Ao longo da minha carreira desportiva tive algumas lesões e comecei-me a interessar o porquê de acontecer e como é que podia ajudar-me e ajudar os outros. Então no secundário foi uma das minhas primeiras opções, foi medicina, para poder perceber melhor o porquê disso acontecer. E desde então tem sido tentar conciliar os meus dois grandes sonhos. Conjugar a ginástica com um curso com medicina não é muito fácil, mas eu não desisti em nenhum dos meus sonhos. Continuei a praticar ginástica e continuo a fazer o curso em regime total. Por isso acho que é possível conseguir ter uma carreira desportiva a complementar um bocado a faculdade. A ginástica traz muito foco, muita responsabilidade. Põe uma noção que é preciso muito trabalho para atingir os meus objetivos e também o trabalho em equipa, o que me ajuda também na faculdade a trazer esse esforço, essa dedicação, esse trabalho para atingir os objetivos para tirar o curso e a medicina também me traz muito, pois ajuda-me a perceber a minha parte anatómica, o meu corpo, o que é que posso melhorar também para a ginástica. Por isso acho que as duas coisas complementam muito. Esta é a minha história. Agora é a tua vez.